Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora são sete horas, três minutos. Repita. Sete e três. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco, Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um, três nove, vinte e dois, trinta. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três nove, quatro, dois, dois mil. Olá, bom dia pra você acompanhando o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, oito de outubro de dois mil e vinte. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, vinte e um graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Petróleo aprovou a redução do percentual de mistura obrigatório no biodiesel ao óleo diesel dos atuais 12% para 11% de novembro a dezembro de 2020. A medida é necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional, uma vez que a oferta de biodiesel para o período pode não ser suficiente para atender a mistura obrigatória de 12% ao diesel. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Vacina chinesa contra a Covid é segura e não causa efeitos colaterais graves, apontam estudos. O motociclista cai de viaduto em São José dos Campos após ser fechado por caminhão na Via Dutra. Governo de São Paulo vai testar 19 mil alunos e profissionais da educação. Jacareí anuncia retorno das aulas para 2021. Serviços e comércio lideram demissões no ano com a pandemia. Anvisa autoriza o uso dos estoques do agrotóxico associado à doença de Parkinson. Comitê dos Jogos de Tóquio reduz R$ 1,5 bilhão em custos. Manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre o gesto de Toffoli de não aceitar do PDT uma interpelação ao presidente da República. E o presidente indica o seu secretário-geral para ser ministro do TCU. Uma juíza eleitoral do Rio de Janeiro diz que as emissoras não têm que se meter em campanha eleitoral. E um desembargador mostra que juiz não tem que se meter em nomeação da competência do Poder Executivo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan sjc.com.br Ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone. Ou ainda em Aldevide pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis. Uma vacina experimental chinesa contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica e supervisionada pela Academia Chinesa de Ciências Médicas mostrou resultados positivos em testes clínicos no estágio inicial. Segundo os dados preliminares em artigo científico sem revisão de outros cientistas, a aplicação da vacina não apontou reações adversas graves e apresentou um bom índice de segurança. Nesta etapa inicial, o imunizante foi dado a 191 participantes saudáveis com idades entre 18 e 59 anos. Algumas reações adversas foram relatadas, no entanto. As mais comuns foram dor amena, fadiga leve e vermelhidão, coceira e inchaço no local da injeção. A candidata também induziu a uma reação imunológica considerável. Um motociclista ficou ferido após cair de um viaduto ontem na Zona Oeste de São José dos Campos. O acidente aconteceu após ele ter sido fechado por um caminhão. O acidente aconteceu no viaduto Pastor Liberato Colombani, que liga a Zona Sul ao Oeste. O motociclista caiu do viaduto e ficou em um canteiro da Dutra. O homem, que teve uma fratura na perna e foi socorrido pela equipe da concessionária, foi levado para o Hospital da Vila Industrial. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e vai apurar as circunstâncias do acidente. É, eu tenho ouvido aqui, Giovanna, mandando os parabéns aqui para a chuva, né, porque dando bom dia para a bancada aqui. Viva a chuva, realmente está chovendo, né, tomara que agora o tempo deu amenizado, que o calor está demais, né. E com isso, logicamente, as pistas ficam mais escorregadinhas, então o motorista precisa redobrar a atenção. É isso mesmo, Clemente, na região, né, tem chuva em alguns pontos, então o motorista precisa estar bastante atento. Vamos começar pela rodovia Presidente Dutra, no trecho que corta aqui São José dos Campos e Jacareí, apresenta neste momento trânsito intenso, mas ele flui bem, não tem pontos de lentidão. Em Guarulhos, tem trânsito lento neste momento, na Marginal, sentido São Paulo, por excesso de veículos. O motorista encontra lentidão a partir do quilômetro 209. Na chegada a São Paulo, pelo menos por enquanto, o motorista tem trânsito livre. A rodovia Ayrton Senna tem neste momento... Ayrton Senna, vamos lembrar aqui que na Via Dutra também, é bom cortar você sendo medo do raciocínio, né, Giovanna? É. Ajuda, né, que tem muita gente caminhando aí com sentido aparecido, é lógico, dos dois lados da rodovia. Tanto quem vai sentido Rio de Janeiro, para quem vai sentido São Paulo. Então, mais uma vez, eu peço, redobre atenção, porque muita gente ao longo da rodovia caminhando até Aparecida, ecologicamente com chuva, a visibilidade fica ainda mais prejudicada e a atenção precisa, claro, mais uma vez ser redobrada ainda. E principalmente nesses dias, né, Clemente? Está muito próximo o feriado, o dia de Nossa Senhora Aparecida, exato, segunda-feira. Então, o movimento deve mesmo, né, dos romeiros, né, que caminham aí a pé pela rodovia Presidente Dutra, deve aumentar nos próximos dias, já tem, né, a gente vê grande quantidade. Geralmente eles estão em grupos, né, fica mais fácil de identificar e tal, mas mesmo assim é um ponto importante que você colocou, visibilidade prejudicada, o tempo está nublado, com chuva, né, o motorista de repente não se atenta. Então, é preciso ter muito cuidado, muito mais cuidado ainda nesses dias, né? Eu lembro que vários anos passados aí, aconteceram acidentes, pessoas morreram na rodovia caminhando na Aparecida. Lembrando, mas também que existem pontos de apoio ao pedestre, aos romeiros, e mais do que isso, por favor, jogue o lixo no lixo. E o mais importante, existe uma rota alternativa, que é a Rota da Luz, né, que pode ser feita com mais segurança. Verdade. A rodovia Ayrton Senna tem, neste momento, trânsito lento em Guarulhos, sentido São Paulo, principalmente na altura do aeroporto, por excesso de veículos também. O corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, tem, neste momento, trânsito fluindo normalmente, tanto no sentido interior, como no sentido capital. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, neste momento, com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, com neblina e chuva em alguns pontos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, com trânsito fluindo bem também, mas tem tempo nublado. Motorista também encontra esta condição na rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. O trânsito flui bem, mas a rodovia tem obras a partir do quilômetro 64, com pare e siga. Sete horas, onze minutos. Repita. Sete e onze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, três nove, vinte e dois, trinta. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove, quatro, dois, dois mil. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jovem Pan. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Próxima terça, dia treze. O Jornal da Manhã recebe. Elso Albertini Jr., diretor de novos negócios do Parque Tecnológico, para falar sobre o setor de tecnologia. Os novos desafios, estratégias e perspectivas de crescimento na retomada dos negócios em meio à crise do coronavírus no país. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jovem Pan. Jornal da Manhã. A oportunidade que você queria para comprar o seu carro está aqui. Na Auto Prime, no Auto Shopping Jacareí, Cobalt 2017, por quarenta e seis mil e novecentos. Auto Shopping Jacareí, Avenida Siqueira Campos, mil quatrocentos e sessenta e cinco. Vem pra cá. Jovem Pan. Já pensou morar ao lado de toda conveniência e lazer do Center Valley Shopping? Na melhor localização de São José, a Reflora apresenta o Atoalha e Residência. Torre única e exclusividade, com apartamento de dois e três dormitórios e uma incrível varanda gourmet integrada com a cozinha. Além de lazer completo, as obras já foram iniciadas. Acesse agora a reflora.com.br para garantir seu AP. Atoalha e Residência. Atualize seu estilo de vida. Jovem Pan. E agora, a mais pedida pelos ouvintes. A número um das paradas. Afinal, quem não quer quinhentos mil reais? Quero vê-lo sorrir. Quero vê-lo apoupar. Quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar se crede. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de meio milhão de reais. Deposite e participe. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar ponto com ponto BR. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado. Que te ajude a construir novas conexões de conhecimento. Que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Resende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao nono ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. Teófilo Resende ponto com ponto BR. Muito mais que um aluno. Muito mais que uma escola. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Sete horas, quatorze minutos. Repita. Sete e quatorze. Jacareí anunciou ontem que deve manter as aulas remotas até dezembro deste ano em função da pandemia da Covid-19. Com isso, as atividades presenciais somente devem ser retomadas em 2021. A decisão foi apresentada após consulta junto à comunidade escolar ter apontado que 86,9% dos pesquisados não concordam com a possibilidade de retorno das aulas presenciais em 2020. A pesquisa do município apontou ainda que 91,3% não se sentem seguros com retorno em 2020. E 78,2% não pretendem ir ou levar os filhos para participar de atividades que ocorressem neste ano. A consulta indicou também que mais da metade, 52,2%, da comunidade mora com pessoas que integram o grupo de risco da doença. 278 bilhões de reais. Esse foi o montante que o sistema financeiro recebeu pelos juros cobrados de pessoas físicas e jurídicas no Brasil no primeiro semestre do ano. É o que indica estudo realizado pela FEComércio, com base em dados do Banco Central. Um valor 1,6% maior em comparação ao primeiro semestre de 2019. De forma proporcional, o montante representa 7,7% do produto interno bruto, o PIB semestral. A inadimplência total de dívidas acumuladas acima de 90 dias, que atingiu 78,8 bilhões de reais em junho, foi 254% menor do que o valor transferido de fato para as instituições financeiras no mesmo intervalo de tempo. No total, o sistema financeiro emprestou 1,7 trilhão de reais para pessoas físicas e jurídicas no país no primeiro semestre. valor equivalente a quase o total dos 2 trilhões de reais do saldo de crédito em carteira do sistema no fim de junho de 2020. Isso significou também que o volume de concessões acumuladas entre janeiro e junho deste ano cresceu 2,3% em relação ao mesmo período de 2019. Agora, 7h17, redes sociais continuam sendo utilizadas para disparos em massa com fins eleitorais. Mesmo proibidas, mensagens em massa para fins políticos continuam sendo disparadas em redes sociais. Os autores são empresas que burlam as regras do Tribunal Superior Eleitoral, que há um ano proibiu esse tipo de comunicação com usuários de WhatsApp, Facebook e Instagram. Investigação da Folha de São Paulo chegou a pelo menos cinco empresas que oferecem esses serviços aos candidatos a prefeito e vereador nestas eleições. Entre elas, a Brasil Opções de Mercado, que usa o nome fantasiabombrasil.net para vender banco de dados de contatos por celular com filtro de WhatsApp, com todos os dados pessoais, inclusive renda. O custo é de R$ 1.800,00 por 20 mil números de celular. Há planos maiores cotados em orçamento personalizado. A Bom Brasil não filtra nada ao infringir a lei e escancara no site os custos dos serviços. Por exemplo, cada mensagem por WhatsApp sai a 15 centavos. Já por SMS, cada envio vale 9 centavos. E não para por aí. A empresa oferece um software que permite extrair dados dos usuários do Instagram e do Facebook. É um rastreamento que traça as preferências do perfil, como comentários, links que seguem e temas, por exemplo, direito ao aborto, não à discriminação e até curtidas de fotos de personalidades. Além de proibir o envio em massa de conteúdo eleitoral, o TSE também se vale da Lei Geral de Proteção de Dados para enquadrar as irregularidades. A defesa da Bom Brasil, apresentada por Ronaldo Ornelas, identificado como proprietário, afirmou que a maioria dos clientes são pequenas e médias empresas que não podem pagar pelo alto valor da publicidade patrocinada nas redes sociais. E que a empresa se vale da boa-fé e não tem controle sobre o intuito do usuário. Da Rádio 2, Bernadette Drusian. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E depois da chuva e muito vento durante a madrugada, a quinta-feira permanece com a condição de predomínio de sol e pouca nebulosidade na região. Entre o final da tarde e a noite haverá condições para pancadas de chuva no vale, principalmente próximo à Serra da Mantiqueira e da Bocaina. No litoral norte haverá aumento de nebulosidade a partir da tarde e condições para chuvas. As temperaturas seguirão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 37 graus. E neste momento, a temperatura é de 21 graus. Clemente. Oi. Na verdade, né? Essa é uma previsão, né? É, previsão. Não é ciência exata, né? Que predomínio de sol e pouca nebulosidade, né, Giovana? Os meus olhos dizem outras coisas. Começou com bastante nebulosidade, né? Eu acho que passa o dia todo nublado hoje, com chuva, é um lance, vai e vem, chove, não chove, não chove, mas aí que vem sol, que a temperatura lá em cima também deve estar calor, mas não tão exagerado como foi ontem, anteontem, sem chuva. É a coisa que pega, né? Bateu quase 40 graus. Eu só vou dizer uma coisa, se for um dia com o tempo nublado, para mim está ótimo, porque está muito quente, né, gente? Merecemos, né? Mas e depois da chuva, hein? E depois que passa isso? O sol vem que vem arrebentando. Eu não sei se em Jacareí, essa madrugada teve em São José... É, mas vai diferente, é longe daqui lá, né? Às vezes é, é numa região só, né, Clemente? Mas nessa madrugada em São José, choveu muito, como o Charles falou, né? Choveu muito, ventou muito. Não vi nada. Não? A minha irmã viu. Dormiu. Ela viu. Você viu a chuva? Que chuva. Você viu o vento? Que vento. Não vi nada. Eu dormi. Então tá certo. Vamos lá, então. A hora. Sete horas, vinte e um minutos. Repita. Sete e vinte e um. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Copper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper. Dois um, três nove, vinte e dois, trinta. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove, quatro dois, dois mil. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Copper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda. E também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para dois um, três nove, vinte e dois, trinta e o SDC. O serviço domiciliar Copper entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone dois um, três nove, vinte e dois, trinta e comece o dia em muito boa companhia. Leite Copper. Jornal da Manhã. A Leroy Merlin está sempre próxima de você para quando precisar. Você pode comprar e receber sem sair de casa. São mais de cem mil produtos para você construir, reformar, decorar e bricolar. Para isso, é só acessar leroymerlin.com.br, baixar o app Leroy Merlin ou ligar para o Televendas no número 4007 1380. Assim você fica seguro e sua casa fica ainda mais do seu jeito. Jovem Pan. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para a graduação e pós-graduação da Anhambi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de cem por cento para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal.aiambi.br barra PS Escolhas ou ligue 0800 015 90 20. Prova dia doze de setembro. Universidade Anhambi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. Jovem Pan. Na era da informação rápida, tenha na palma da mão o jornal online de confiança e credibilidade. Acesse meon.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na região, no Brasil e no mundo. Rádio Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de dezoito mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até trinta e cinco por cento. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para três três dois dois vinte e cinco cinquenta ou pelo contato arroba make live ponto com ponto BR. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Sete horas vinte e quatro minutos. Repita. Sete vinte e quatro. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou ontem a denúncia do Ministério Público contra o padre Robson de Oliveira Pereira. Ele era acusado de praticar lavagem de dinheiro por meio da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. A decisão foi tomada pelo desembargador Nicomedes Domingos Borges e acompanhada pela turma da primeira câmara criminal do tribunal. Padre Robson era investigado na operação Vendilhões, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, no dia vinte e um de agosto deste ano. Ele era suspeito de praticar lavagem de dinheiro e de crimes de apropriação indébita, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Na decisão, o desembargador Nicomedes afirmou que não existem provas suficientes de que o dinheiro doado pelos fiéis tinham desvios de finalidade. A acusação era de que os crimes teriam sido cometidos através da AFIP, que é responsável pela Basílica de Trindade. A associação arrecadava doações para a construção de uma nova basílica. O padre Robson ocupava o cargo de reitor da Basílica, porém pediu o afastamento do comando das entidades presididas por ele ligadas à AFIP. Em agosto, a Arquidiocese de Goiânia suspendeu temporariamente o direito do padre Robson de Oliveira de realizar celebrações. Em outras palavras, o padre foi acusado, condenado e depois inocentado. Acabaram com a reputação dele. A própria igreja afastou e proibiu de realizar celebrações. É isso que precisa ser mudado no Brasil, né? Se um cidadão comete um falso testemunho, por exemplo, de acordo com o Código Penal, ele comete crime e é responsabilizado por isso. E nesse caso do padre, não aconteceu nada. A sociedade ficou revoltada com as atitudes do padre, até então, entre aspas, do padre que agora, por unanimidade, pela justiça, ele é inocentado. Pois não houve indícios de crime, segundo os desembargadores. A vontade de todos era que o padre fosse parar no fundo da cadeia, mas isso não ocorreu porque ele foi inocentado. E agora, quem o denunciou, hein? Eu faço um falso testemunho do meu ponto de vista. Se eu vou na polícia, faço um BO contra alguém e estou mentindo para a justiça, eu sou punido. A lei diz isso. Você é punido, você cometeu um falso testemunho. E quando alguém dá a lei, vai e faz esse tipo de coisa, acontece nada. Então, regressaram com a vida do padre, o padre quase foi preso. Enfim, a igreja, a própria igreja o afastou das atividades do dia a dia da igreja e agora foi inocentado. Essa lei tem que mudar, gente. Não dá mais. Outra coisa, mais do que isso, né? Quando o microfone, quando microfones e câmeras de vídeo chegam antes do fato e as matérias não são apuradas, checadas ou a outra parte não ouvida, a coisa é complicada, né? E agora, será que as emissoras de TV vão fazer uma outra matéria, como fizeram no domingo passado, com quase meia hora, falando, meteu no pau no padre, no domingo passado, retrasado, não lembro bem, mas meteram o pau no padre, entre aspas, esculacharam com o padre. E agora, será que vão perder o mesmo tempo a falar que o padre é inocente? O que ele fez é real? Como é que fica, hein? Tem que mudar. Agora, isso, infelizmente, cabe ao Congresso Nacional, aos nossos senadores, aos nossos deputados federais. A lei, quem muda são eles. E até agora, ninguém se mexeu para mexer no Código Penal. Por que será? A hora. Sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete. O governador João Doria anunciou início na próxima semana da testagem de infecções por coronavírus na rede estadual de ensino. O procedimento será realizado ao longo deste mês e prevê inicialmente alcance de dez mil estudantes e nove mil profissionais da educação das escolas estaduais. Inicialmente, os testes serão feitos em alunos e profissionais de cem escolas distribuídas em vinte cidades em diversas regiões do estado. A seleção das unidades escolares participantes será feita por sorteio. Em cada escola serão testados cem alunos e todos os servidores. A aplicação de testes RT-PCR também será estendida a pessoas sem sintomas devido à possibilidade de infecções em fase inicial de contágio. O objetivo é identificar a frequência de contágio pelo novo coronavírus durante o período de volta às aulas presenciais. O retorno aconteceu ontem de forma opcional para alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos. A medida está condicionada a autorizações das prefeituras e aprovação de planos de retomada de cada unidade na Secretaria da Educação. O mês passado foi o mês de setembro mais quente já registrado, com temperaturas excepcionalmente altas, registradas na Sibéria, no Oriente Médio e em partes das Américas da América do Sul e Austrália. Estendendo uma tendência de aquecimento de longo prazo causada pelas emissões de gases que retém o calor, as altas temperaturas neste ano desempenharam um papel importante em desastres, desde incêndios na Califórnia e no Ártico até inundações na Ásia, dizem os cientistas. Globalmente, setembro de 2020 foi 0,05 graus mais quente do que o mesmo mês em 2019 e 0,08 graus mais quente que em 2016, anos que tinham os dois maiores recordes já registrados. Nos últimos três meses de 2020, eventos climáticos, como o fenômeno Laninha e os baixos níveis projetados de gelo marinho do Ártico no outono, vão influenciar se o ano como um todo se tornará o mais quente já registrado. E os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio terão um orçamento mais enxuto. O Comitê Organizador dos Jogos anunciou ontem uma redução estimada em 280 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,5 bilhão nos custos para a realização do evento no ano que vem. A economia será realizada por meio de uma política de simplificação dos Jogos, que tiveram os gastos ampliados devido ao adiamento de um ano decorrente da pandemia. O orçamento revisado com os custos referentes à mudança das datas das competições deverá ser apresentado até o final de dezembro. Sem apresentar detalhes, o Comitê Organizador disse que a readequação vai passar por uma revisão de custos na aparência do evento e nas instalações das vilas Olímpica e Paralímpica. Além disso, haverá uma otimização das operações de revezamento da Tocha Olímpica Tóquio 2020. Outra redução está ligada ao custo relativo com as pessoas envolvidas na preparação e organização dos Jogos. Em nota, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos reafirma os esforços para a realização do evento no ano que vem. E a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, foi intimada a se apresentar em 48 horas na Secretaria de Administração Penitenciária para colocar a tornozeleira eletrônica. A parlamentar, que é pastora e cantora gospel, é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. No último dia 24, ela virou ré por cinco crimes relacionados ao caso, incluindo o homicídio triplamente qualificado e a associação criminosa. Oito pessoas foram presas por envolvimento no crime, sendo sete filhos e uma neta dela. Flor de Lis foi intimada por oficiais de justiça em sua casa, na região oceânica de Niterói. Pelo prazo, ela tem até às sete da noite de hoje para instalar o equipamento. Isenção do IOF para operações de crédito vai vigorar até o fim do ano. O governo estendeu até 31 de dezembro a isenção da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A prorrogação por mais 90 dias foi publicada na última sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. A alíquota zero do IOF foi anunciada em abril como medida de combate à crise provocada pela Covid-19. A medida já tinha sido estendida uma vez em julho e o prazo terminaria em 2 de outubro, mas foi prorrogado até o fim do ano. O objetivo é aliviar o crédito de pessoas físicas e empresas afetadas economicamente pela pandemia de coronavírus. Tradicionalmente, o IOF cobra alíquota de 3% sobre o valor total da operação de crédito, independentemente do prazo, mais 0,38% ao ano. Essa alíquota adicional também foi reduzida pelo mesmo período. Da Rádio 2, siga a Iquimaiê. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 horas e 33 minutos. Vamos agora falar aqui sobre os indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,62, alta de 0,89%. O dólar comercial teve valorização de 0,5%, ou seja, 0,5%, e fechou ontem cotado a R$ 5,62 na venda. Já o Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o pregão quase estável, queda de 0,09% aos 95.526 pontos. Os mercados de ações dos Estados Unidos encerraram em forte alta ontem, com investidores recuperando o otimismo de que, pelo menos, um acordo parcial sobre mais estímulos fiscais nos Estados Unidos possa acontecer. O Dow Jones avançou 1,91% aos 28.302 pontos. E o Nasdaq valorizou 1,88% aos 11.364 pontos. E vamos à boa notícia do dia. O governo de São Paulo anunciou ontem a maior expansão da história do ensino técnico no Estado. Serão oferecidas, para o ano que vem, 23 mil vagas no NovoTec integrado em nove cursos gratuitos. Os alunos terão acesso ao ensino profissionalizante na mesma escola em que fazem o ensino médio convencional e no mesmo turno de aulas. A ação é uma parceria da Secretaria Estadual de Educação com o Centro Paula Souza. Os cursos foram escolhidos de acordo com o desejo dos estudantes e a demanda do mercado de trabalho. Quem escolher cursar o NovoTec integrado terá direito ao certificado de conclusão de curso convencional e também de habilitação na profissão escolhida. Entre as opções de curso estão administração, informática para internet, desenvolvimento de sistema, logística, recursos humanos, marketing, serviços jurídicos, guia de turismo e contabilidade. Os cursos têm duração de 3 mil horas. Agora são 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30. E Teline Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades. Com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12 3797 8500. Policlin Sul. Há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chope e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar a nossa maravilhosa pizza mústica e nossos lances de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall. Ou peça pelo WhatsApp 12 999717 4024. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PSGrow. Se você quer economizar com energia, chame a PSGrow. E que tal gerar sua própria energia só com a PSGrow. Seja noite, seja dia, chame a PSGrow. E não fique sem energia. www.apsgrow.com.br Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a MakeLive isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322 2550 ou pelo contato arroba makelive.com.br Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Sete horas trinta e oito minutos. Repita. Sete e trinta e oito. Uma aposta de Abreu e Lima, Pernambuco acertou as seis dezenas do sorteio do concurso dois mil trezentos e seis da Mega Sena realizado ontem. O prêmio é de cento e três milhões de reais. Para o próximo concurso no sábado, a estimativa é de três milhões para quem acertar as seis dezenas. As dezenas sorteadas ontem foram A quina teve 258 apostas ganhadoras e cada uma vai receber vinte e oito mil reais. A quadra teve quinze mil e setecentas apostas ganhadoras e cada uma levará seiscentos reais. E fim do jejum alvinegro e com emoção. Após dez jogos sem vencer no Brasileirão, o Botafogo bateu Palmeiras por 2 a 1 ontem no estádio Nilton Santos pela décima quarta rodada da competição. O resultado também deu fim à invencibilidade do time paulista no campeonato. E o técnico Fernando Diniz ganhou sobrevida. Depois de sete jogos sem vencer, o tricolor bateu o Atlético de Goiás por 3 a 0 ontem no Morumbi pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o time comandado por Wagner Mancini chegou a dar alguns sustos nos donos da casa, mas parou em Thiago Volpi nas melhores oportunidades. Corinthians e Santos ficaram no empate em 1 a 1 na noite de ontem, num jogo marcado por times desfalcados e que tiveram mais chances no primeiro tempo. O timão ainda teve uma chance de vencer no fim, mas João Paulo fez grande defesa em chute de Matheus Vital. Flamengo e Esporte fizeram um confronto de dois tempos distintos no Maracanã. No início, poucas finalizações de ambas as partes e uma marcação acirrada do Leão. Mas após o intervalo, a história mudou. O rubro negro carioca voltou melhor, se impôs e marcou três vezes em um intervalo de nove minutos. Vitória por 3 a 0. O Fluminense fez 4 a 2 em cima do Goiás. Grêmio venceu por 2 a 1 o Coritiba. E Bahia saiu vitorioso por 3 a 0 contra o Vasco. Um amistoso que terminou com goleada histórica ontem. Contra a seleção da Ucrânia, com 16 desfalques por lesões e casos de Covid-19, a França usou um time reserva no primeiro tempo, lançou alguns titulares apenas na etapa final e ainda assim goleou por 7 a 1. Já Portugal e Espanha ficaram no empate por 0 a 0 em amistoso disputado ontem em Lisboa. O travessão ficou no caminho dos portugueses e Rui Patrício foi o maior obstáculo dos espanhóis. E sem muitos de seus principais nomes, a Alemanha recebeu a Turquia ontem para duelo amistoso e não teve vida fácil. Os alemães saíram na frente e estiveram à frente do marcador por três oportunidades, mas cederam empate nos minutos finais e chegaram ao terceiro jogo seguido sem vitória. Teve também amistoso do México em Amsterdã contra a Holanda. A vitória foi dos mexicanos por 1 a 0. O atacante Neymar deixou o treino da seleção mais cedo ontem por conta de dores na região lombar e passou a ser dúvida para a estreia do Brasil nas eliminatórias contra a Bolívia. O duelo será amanhã às 9h30 da noite em São Paulo. De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, Neymar sentiu dores na região lombar. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, avaliado e iniciou tratamento na fisioterapia. Segundo o médico, as próximas horas serão importantes para ver como ele vai se recuperar. Sem poder contar com camisa 10, Tite escalou Everton Ribeiro do Flamengo na ponta esquerda. Outra observação feita pelo treinador ontem foi no meio de campo. Bruno Guimarães não foi o volante utilizado ao lado de Casemiro. Desta vez, Douglas Luiz foi o escolhido. O Palmeiras mudou cláusulas no contrato de Miguel Borra, com o objetivo principal de vender o atacante a médio prazo. Emprestado ao Júnior Barranquilha até dezembro deste ano, o ex-camisa 9 pode renovar o compromisso com a equipe alfiverde até dezembro de 2023, mas já possui destino selado, longe do verdão. O time aceita até ter prejuízo na comparação direta com a compra para viabilizar uma futura negociação. Miguel Borra é o maior investimento da história do Palmeiras. Em 2017, a diretoria pagou 35 milhões de reais ao Atlético Nacional pelo atacante. Agora, correndo contra o tempo para liberar o atleta colombiano, o clube admite até aceitar propostas inferiores a fim de recuperar parte do dinheiro. Depois de esticar o vínculo do lateral esquerdo Ramon, Flamengo anunciou ontem a renovação do contrato de outro jovem destaque nas últimas partidas da equipe, do zagueiro Natan, de 19 anos. O vínculo, que até o fim de 2021, agora é válido até dezembro de 2024. A multa recisória do zagueiro passou a ser de 70 milhões de euros para clubes do exterior. Na cotação atual, o valor equivale a 462 milhões de reais. A Comebol acertou os últimos detalhes do protocolo para a realização das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no continente sul-americano. As medidas visam a saúde e a segurança dos jogadores e dos demais envolvidos em meio à pandemia de coronavírus. Em uma conferência online, foram discutidos todos os processos que antecipam, envolvem e sucedem a partida de futebol. Ou seja, questões de logística, testagem, protocolos das partidas, seguranças nos estádios e gerenciamento de crise. Tudo para prevenir ao máximo a disseminação da Covid-19. E depois da rodada de ontem ao Brasileirão, a classificação é a seguinte. Em primeiro continua o Atlético Mineiro com 27 pontos, em segundo, Flamengo com 24, São Paulo em terceiro com 23, Internacional em quarto com 22 pontos, Palmeiras em quinto com 22, Fluminense em sexto com 21 pontos, Santos está em sétimo lugar com 21 pontos, Sport em oitavo com 20, também com 20, Fortaleza em nono, né? E Novasco está na décima colocação e tem hoje 18 pontos. O Grêmio está em décimo primeiro lugar com 17 pontos, Bahia vem na sequência com 15, Corinthians em décimo terceiro com 15, Atlético Mineiro em décimo quarto lugar, também com 15 pontos, Botafogo em décimo quinto com 15 pontos, depois vem na sequência aí na zona de degola, ainda o atleta não está na zona de degola ainda, o atleta paranaense que tem, está na décima sexta colocação com 14 pontos. Na zona de degola está o Ceará com 14 pontos em décimo sétimo lugar, Coritiba em décimo oitavo lugar com 12 pontos, depois na sequência vem o Bragantino com 12 pontos em décimo nono lugar e Goiás fecha aí a classificação, a tabela em vigésimo lugar com nove pontos. Lembrando que hoje também temos mais jogos pelo Campeonato Brasileiro, então essa classificação aí do pessoal da zona de degola poderá mudar porque hoje tem às sete horas da noite, atleta paranaense e Ceará e também Bragantino e Internacional às nove da noite. Tem também as eliminatórias da Copa América do Sul, hoje às sete e meia da noite jogam Paraguai e Peru, às dezenove e quarenta e cinco Uruguai e Chile e às nove e meia da noite tem Argentina e Equador. Agora às sete horas, quarenta e seis minutos. Repita. Sete e quarenta e seis. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e trinta e cinco Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três nove quatro dois, dois mil. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Calor? Cansado de ficar em casa, mas está com receio de sair? Venha se divertir nas piscinas do hotel Emma Palace. Recebemos o selo Turismo Seguro e prezamos muito pela sua saúde. Temos quartos para família, para casal e diferentes pacotes românticos para quem quer sair da rotina. Reservas pelo telefone WhatsApp doze três nove dois cinco 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 cinco. Doze três nove dois cinco 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 cinco. Hotel Emma Palace, o hotel mais charmoso da cidade. Jovem Pan. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para a graduação e pós-graduação da Anhambi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de cem por cento para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal ponto Anhambi ponto BR barra PS escolhas ou ligue zero oitocentos zero quinze noventa vinte. Prova dia doze de setembro. Universidade Anhambi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria, eficiência, tecnologia e sofisticação. Cinco anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. Estilo Movelaria ponto com ponto BR. Jovem Pan. O Uauá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias. Das onze às vinte e duas e trinta. Saboreia as delícias do Uauá. Pedidos três nove quatro dois onze nove sete ou nove nove um três quatro sete sete zero oito. E se preferir peça pelo iFood ou noventa e nove food. A Uauá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José trezentos e dezoito Vila Ema. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Sete horas quarenta e nove minutos. Repita. Sete quarenta e nove. Os bilionários ficaram ainda mais ricos durante o auge da pandemia de coronavírus e a soma das suas riquezas superou a primeira vez a marca dos dez trilhões de dólares, segundo pesquisa divulgada ontem. De acordo com o levantamento, a riqueza dos bilionários atingiu em julho o valor recorde de dez trilhões de dólares antes oito trilhões de dólares no início de abril, ultrapassando o pico anterior de oito vírgula nove trilhões registrado no final de dois mil e dezessete. O estudo destaca que a riqueza dos bilionários chegou a encolher quinhentos e sessenta e quatro bilhões de dólares nos primeiros meses de dois mil e vinte, em meio à paralisação generalizada da economia global, mas que rapidamente voltou a superar o patamar de dois mil e dezenove. O número de bilionários em todo o mundo também atingiu um novo recorde, passando de dois mil cento e cinquenta e oito em dois mil e dezessete para dois mil cento e oitenta e nove em dois mil e vinte. E a gente nada, né, Giovana? E a gente nada. O número de contratações com carteira assinada superou de demissões pelo segundo mês consecutivo em agosto, mas seguiu longe de recuperar as perdas da pandemia do coronavírus. No acumulado do ano, o país ainda registra a perda de quase oitocentas e cinquenta mil vagas. Desse total, a maioria dos empregos perdidos está concentrada no setor de serviços e no comércio, com destaque para as atividades que continuam com restrições. Já a indústria e a construção civil têm liderado o movimento de recuperação nestes primeiros meses de flexibilização e reabertura da economia dos empregos perdidos desde o início da pandemia. No topo da lista de cargos que mais tiveram postos de trabalho destruídos, aparece a categoria vendedores e demonstradores, com duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e setenta e quatro empregos com carteira assinada, eliminados no ano. Vamos agora falar das estradas, o que você acha, hein? Já tem informações das estradas? Vamos sim, já atualizamos. Estradas. É, e a situação está um pouquinho complicada na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, o trânsito é intenso neste momento, com lentidão no quilômetro cento e quarenta e quatro, sentido São Paulo, pelo excesso de veículos. Essa lentidão é na pista marginal em São José dos Campos. Em Jacareí, neste momento, o trânsito flui bem, sem pontos de lentidão, mas também, trânsito bastante carregado. Em Guarulhos, o trânsito é lento neste momento na marginal e também na pista expressa, sentido São Paulo, em Guarulhos, por excesso de veículos. A partir do quilômetro duzentos e cinco, depois duzentos e nove, e aí pela frente, motorista que se dirige à capital neste momento, encontra complicações. Trânsito lento na marginal e pista expressa. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos, sentido São Paulo, na altura do aeroporto, por excesso de veículos. Já o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo normalmente, sentido interior e também sentido capital. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, com neblina e chuva em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, trânsito também flui bem, com tempo dublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, com o trânsito fluindo bem, mas tem neblina e agora garoa no trecho de serra. Portanto, importante motorista ter bastante atenção. A rodovia tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro, com par e siga. E tem um agravante aí, né? Sempre que chove na rodovia dos Tamoios e as chuvas chegam aí na altura dos cem milímetros de chuva. A possibilidade de interdição da rodovia na altura da serra, né? Por risco de quedas de barreira. Agora são sete horas e cinquenta e três minutos. Repita. Sete e cinquenta e três, vamos para a reclamação do ouvinte, pelo nosso WhatsApp, que é o nove sete, nove nove sete zero sete, sete sete nove um, repetindo, nove nove sete zero sete, sete sete nove um. Hoje o Luciano Gonçalves da Silva, de Jacarei, na verdade, ele já tinha mandado mensagem para a gente há algum tempo atrás, né? Ele é do bairro Vila Romanda e reclamou aqui de uma árvore, uma vegetação no meio da rua ali na Manoel Antônio do Nascimento, porque toda vez que venta, ela balança a viação e provoca queda de energia. Algumas vezes dava até curto circuito. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o serviço já foi feito, tá? E a gente vai agradecer aqui ao Roberto Miranda, que atendeu a nossa solicitação prontamente. Para quem não sabe, o Roberto Miranda é da EDP e eu falei com ele também, né? O Giovanni foi caminhado para ele e as providências foram tomadas. Apenas os restos de boda não foram recolhidos no local lá na Vila Romana, portanto, lá na rua, Manoel Antônio do Nascimento, os restos de boda estão na rua, portanto, não foram ainda recolhidos, agora com chuva, então é bom o mais rápido possível o serviço ser feito para evitar problema aí de entupimento da boca de lobo, enfim, né? Fazer mais transtornos aos moradores. E o Luciano mandou até foto para a gente, né? Do pessoal lá trabalhando. Isso é legal, bacana. Tá vendo? Essa é a importância de comunicar a gente aqui, né? E você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. 99707-7791. Agora, 7 horas, 54 minutos. Repita. 7 horas e 54. E está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Vamos até Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Não sei se foi resultado das conversas de Bolsonaro, mas o fato é que, como a gente sabe, partidos que têm pouco voto nas urnas e têm pouca força no plenário, têm recorrido ao Supremo como caminho para incomodar o governo, para tentar paralisar o governo, atrapalhar o governo, bater no presidente, né? Pois ontem foi a vez do PDT, que pediu ao Supremo que exigisse explicações do presidente da república para o que ele falou sobre o Pantanal e a Amazônia lá na ONU. Só para lembrar, ele falou que, principalmente, né, falou das ONGs estranhas, de biopirataria, de cubiça no que está no subsolo, né? Bom, foi cair nas mãos do ex-presidente supremo, Dias Toffoli. E aí, o que ele fez? Mandou para o arquivo. Disse, olha, PDT, esse não é o caminho. O caminho é o outro, vai lá para o plenário, vai para outro lugar, né? Mas não é competente para fazer isso. Vejam só, imagina se a ministra Carmen Lúcia tivesse feito isso, né? Na hora que exigiu que o governo e o Ministério da Defesa explicasse o que as forças armadas fazem na Amazônia. Na hora que pediram o telefone celular do presidente, o Celso de Mello pediu também, né? Pediu e não levou. Bom, enquanto isso, o presidente também já indicou outro, mas não para o Supremo. Agora, para o Tribunal de Contas da União. O seu ministro secretário-geral da presidência, Jorge Oliveira, que trabalhou com ele na Câmara Federal, trabalhou com o filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, trabalhou na Câmara e, como a gente sabe, o Tribunal de Contas da União é um órgão do poder legislativo, não é do judiciário. Vai abrir uma vaga, o ministro Zé Múcio, que é presidente atual, já avisou que vai se aposentar antecipadamente, quase três anos antes da idade máxima, então já nomeou outro. Muita gente ficou brava porque o presidente come pizza com o Alcolumbre, com o Dias Toffoli, o presidente toma café da manhã com o Rodrigo Maia, o presidente conversa com o Paulo Guedes para ir na casa de gente do TCU para jantar, o presidente janta também com essas pessoas, tem muita gente que fica brava. O presidente não devia fazer isso. Gente, o presidente só está negociando em torno de pizza, de jantar e de café da manhã. Imaginem outros tempos em que o presidente negociava em torno de uma mala de dinheiro, em torno de meter a mão na Petrobras, meter a mão no Banco do Brasil, meter a mão na Caixa Econômica, se aproveitar de ministério. Não é muito mais barato pagar uma pizza? Pois é, gente. E vejam só, eu citei aí o Supremo se metendo no Executivo. Olha aqui o que diz um desembargador para um juiz que mandou cancelar a nomeação de um subtenente para coordenador regional da FUNAI no Xingu. O desembargador disse o seguinte, o juiz interferiu no exercício regular da competência administrativa de natureza discricionária atinente à direção superior da administração pública federal e interferindo também, por consequência, na própria organização administrativa e estruturação interna da FUNAI. É isso. Não tem que se meter em ser... O arbítrio é a competência do presidente da República. Porque ele foi eleito para chefiar o Poder Executivo e para nomear quem ele quiser, para cargo de confiança, ministro ou diretor de órgão, ou coordenador, seja lá o que for. Se ele tem competência para nomear ou desnomear o presidente da FUNAI, ele tem competência para nomear ou desnomear qualquer coordenador, se ele quiser. É só avisar o presidente da FUNAI, faz isso, faz aquilo. Isso é o natural, o óbvio. E parece que vão votar isso amanhã no Supremo, uma usurpação de poderes do presidente da República. Ah, ele queria nomear um diretor da Polícia Federal que eu não queria, eu não queria tirar o meu diretor. É a queixa do Sérgio Moro. Vejam só. Bom, e outra coisa importante na área da justiça, uma juíza da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público, num caso que se refere à TV Record e ao prefeito e candidato à reeleição lá do Rio de Janeiro, o Crivella, a juíza disse o seguinte, as emissoras de TV devem se manter isentas durante todo o pleito eleitoral, já que prestadoras de serviço público em regime de concessão ou permissão. Fecha aspas. Aí o recado foi generalizado. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia Rádio Jovem Pan 8 horas Repita 8 horas Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale!